E na 11ª cúpula do BRICS, o Brasil entregou a presidência temporária do bloco para a Rússia. Os participantes também assinaram uma declaração conjunta em que se comprometem com o desenvolvimento equilibrado e inclusivo. É a declaração de Brasília. A tradicional foto de família foi o primeiro compromisso deste segundo dia de cúpula. Depois dela, os líderes entraram para uma sessão fechada. Em seguida, o presidente Jair Bolsonaro abriu a sessão plenária com um discurso de 12 minutos. Ele começou destacando a importância do BRICS no cenário mundial e o trabalho do Brasil na presidência do grupo nesse último ano. Demos ênfase à inovação essencial para fomentar a produtividade e a competitividade de nossas economias. Jair Bolsonaro destacou a política externa brasileira que, segundo ele, tem os olhos postos no mundo, mas um olhar especial para o Brasil. E também falou sobre as ações que o Brasil vem desenvolvendo, como os investimentos em ciência, tecnologia e inovação. Tudo em sintonia com as necessidades da população. Durante a cúpula, a presidência do bloco foi repassada a Vladimir Putin, presidente da Rússia. Ele defendeu uma agenda compartilhada e o combate ao crime transnacional. O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, também destacou o combate aos crimes, em especial ao terrorismo. Xi Jinping, líder da China, destacou que é preciso fomentar um ambiente de segurança, paz e estabilidade. E Siril Ramaphosa, da África do Sul, disse que a África, como um todo, está pronta para criar uma área de livre comércio. O resultado desses dois dias de cúpula foi a declaração de Brasília, que foi assinada nesta quinta-feira. O documento conta com 73 pontos, entre eles, necessidade de fortalecer e reformar órgãos, como a ONU e seu Conselho de Segurança, a OMC e o FMI, tornando-os mais democráticos e representativos. Reafirmação do compromisso com o desenvolvimento sustentável com a implantação da Agenda 2030, apoio a iniciativas que proíbam o uso de armas bacteriológicas e químicas e ao combate ao terrorismo. Outro ponto abordado pelo documento e que também foi destacado pelo presidente Jair Bolsonaro foi a atuação do Banco de Desenvolvimento dos BRICS, que vai ter um escritório em São Paulo, o que, segundo ele, vai ampliar os negócios no país. O Brasil espera que a próxima entrada em operação do escritório regional do NDB para as Américas, com sede em São Paulo, ajude a incrementar a carteira de financiamentos no país.